A infecção hospitalar é sabido que ela é um grande problema de saúde pública e então passa a ser uma preocupação não somente dos órgãos de saúde competentes como também uma preocupação ética, social, jurídica, econômica, administrativa Então a ideia de estar promovendo esse evento nasceu exatamente da observação que segundo as estatísticas mostram, que houve um crescente aumento do número de casos de infecção hospitalar no decorrer dos últimos anos Então viu-se a necessidade de estar promovendo um evento que aborda essa temática pelo fato também de abranger um grande espectro de profissionais das mais diversas categorias da saúde É um curso organizado pelo curso de Biomedicina especialmente os alunos do sétimo período do curso de Biomedicina E visa abranger palestras das mais diversas ordens voltadas para todas as categorias Enfermagem, nutrição, fisioterapia, odontologia, biomedicina O curso vai acontecer do dia 20 ao dia 25 de setembro no auditório do SESI, lá na Avenida Presidente Vargas, no centro em frente à Promédica das 17h às 22h Então, de segunda a sexta, 17h às 22h E tem por objetivo exatamente estar reciclando e atualizando esses profissionais e também estudantes das áreas biomédicas e de saúde que estão diretamente ali no seu cotidiano em contato com esse ambiente médico hospitalar inscrições somente aqui na UFIP, em frente ao auditório e para informações mais detalhadas, acessar o nosso blog que é ccpih.wordpress.com Obrigado. Obrigado. Obrigado.